O que é isso? E aí, irmão? Beleza, lindão! Beleza, cara, de boa! Te amo, velho! Também, tamo junto! Valeu, valeu, cara! Tamo junto! É nóis! É nóis, é nóis! É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! Vocês cliparam os squadwipes? Foi da hora! Três squadwipes de três! É nóis! 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 Ok Não mato Eu só to danificando os caras Eu só tomei Vamos lá. Vamos lá. Ai, velho. O que ele me deu? Ai, caramba, velho. Filha da p... Ah, cara, essa partida tava muito foda, velho. Eu achava que era um cara de sniper, era dois caras, mano. Quando eu vi que era dois, eu fui correr e tomei dos dois, cara. Era dois caras, mano. Eu achava que era um, ele rilou. Eu tentei roubar a kill, por isso que eu fui abrir o pixel. Ah, não, mano. Nossa, eu errei por muito pouco estilo. Ah, mano. Oh, primeira partidinha da live, 19 kills, hein, rapaziada. Cara, essa partida tava muito da foda. Primeira partida da live, tava aquecendo ainda. Tava acabando com os caras, velho. 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 Tava acabando com os caras, velho.